Amigo senhor Sarabá, Xangô me mandou lhe dizer Se o canto de Espanha não vai, muito vai se arrepender Pergunte pro céu, orixá, amor sua é bom se doer Pergunte pro céu, orixá, amor sua é bom se doer Vai amar, vai sofrer, vai chorar Vai dizer, vai amar, vai, vai Vai dizer, vai te amar, vai, vai Vai dizer Querê, 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 querê Querê, 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 querê Querê, 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 querê Querê, 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 querê Querê, 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 querê Querê, 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 querê O que é isso? 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 O que é isso?